Oi pessoal, olha eu aqui de novo com mais uma contista, mais um verbo para você conhecer um pouquinho mais do nosso livro Mulheres em Verbo 2, o livro escrito pelas contistas, editada pela editora Caligo, com organização da AMANA. Hoje eu trago para vocês um poema, o poema é de Sandra Godinho Gonçalves e ela escreveu esse poema tendo como base o verbo resistir e não foi só isso não, tem muito mais coisa da Sandra Godinho nesse livro com o verbo resistir, mas hoje vocês vão conhecer o poema chamado do desespero. Vamos lá. Somos arruinados pelo cotidiano, pelos suspiros alheios, derradeiros, pelo abraço sem acalento, pela fresta única a respirar uma saudade, que já é eterna, que já se replica em outros lares. Somos diminuídos pelo cotidiano, pelo sufoco, vagando pelos caminhos, pela banalidade de caixões descendo as covas, pelo verbo intocado na língua, que já é morta, que já é desfeita de carne e alma. Somos acastelados pelo cotidiano, pelo estorvo dos nossos erros, pelo ódio, disfarçado sob o pretexto de uma máscara, pela impaciência de nossos subterrâneos, que é pânico, que já é aceno, que já é névoa, sondando. É isso aí. A Sandra sempre escreve com uma força, né? Com uma verdade. Então, você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Sandra com o verbo resistir nesse livro, conhecer um pouco mais de outros textos maravilhosos, de outras maravilhosas contistas. E eu vou continuar trazendo nesse quadro aqui pra vocês um pouquinho, tá bom? O livro está no Catarse, em financiamento coletivo. Você já pode adquirir na pré-venda. Existe a possibilidade de adquirir outros livros. Existe a possibilidade de adquirir em e-book. Então, não perca tempo. Entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e vai estar nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigada. Vem mais por aí. Beijo, obrigada, tchau. Tchau, tchau.